Guaporé veículo, sucesso garantido, né Peixi? Exatamente. Semana passada eu soube que isso aqui ferveu, que quem veio saiu, feliz da vida, fez bom negócio. E essa semana ainda? Essa semana com as reduções de impostos mais o desconto Guaporé vai ser melhor ainda. Você garante para o pessoal um preço de arrebentar? Exatamente, e garanto mais, eu garanto as unidades, que hoje eu tenho bastante unidades. Olha, ele tem muito costa esperando por você com preço nota mil. E quem quiser fazer o test drive do sedã, tem aqui... Exatamente, nós temos o test drive ainda no duas portas, mas a família pode vir aqui conhecer o quatro portas e ver o maior porta-mala da categoria, o sedã quatro portas da GM, o novo sedã. Dá uma graça, né? Agora vou mostrar a corta, porque corta vai ser mais uma sensação. Se você está à procura de um corta, gente, chegou o momento de fazer bom negócio. Tanto faz no corta quatro portas, como no corta duas portas. Ele está fazendo loucura, não vai perder venda. É chegar aqui e bater o martelo. Pode vir disposto a comprar, não é só para conhecer o carro, não, porque aqui na Guaporé não tem choro nem vela. Quem entra, compra. Exato. Esse é um corta prata Windy 1000. Eu tenho na cor prata, tenho branco, preto, azul, vermelho, tenho todas as cores. Tenho 30 unidades à pronta entrega. Você não pode contar o preço, peixe? Não posso contar o preço, é surpresa. Gente, mas eu já sei, a surpresa está ótima. Vim para cá, pode acreditar no que eu estou te falando, que você vai fazer um grande negócio. De segunda a sexta-feira, qual que é o horário? Das 8h às 19h. No sábado? Das 9h às 17h. E no domingo? Das 8h, não, desculpe, das 9h às 16h. E quem quiser trazer o carro usado? Aí tem um bônus especial na compra de um Corsa, de qualquer carro da linha Corsa. Então ainda além de vocês fazerem uma valorização boa, troca com troco, ainda tem um bônus especial? Exatamente. Então vem fazer bom negócio aqui na Guaporé. A lâmina da Dino Bueno, número? 266. Telefone? 22667777. 22667777, Guaporé Veículos, aproveite. Vem.